Meia noite no ponteiro, pra nós já é sem mistério É que os moleque é ruim, e ainda mora perto Pausa no carro do drink, uma dose no capricho E liga o paredão de som, que essa já virou hino Quando tiver no Youtube, esse som que vai tocar E na balada que tu cola, essa o Didi vai mandar No paredão da 17, minha voz vai ecoar Invade seu pendrive, seu computador, mas no modo Mica E se tem baile na Marconi, hoje eu vou colar Se tem baile no Elipa, hoje eu vou encostar Baile da 17, hoje vai estralar Então chama, que eu vou Se tem baile na Marconi, hoje eu vou colar Se tem baile no Elipa, hoje eu vou encostar Baile da 17, hoje vai estralar Então chama, que eu vou Se tem baile no Elipa, hoje eu vou